E és que a prata chegou, o papo, aos cabelos, tudo que eu ria que vem, nestes sucos, nos meus olhos. E és que o ouro abundou, luxo, sangue e jus, em teus olhos, de tão longe eu afinei, os meus modos, estamos todos. Seguimos, eu chego, se eu ainda não, está escuro, e é de sempre o que em nós se instala, tudo sofre, ele tudo espera, é bem. E és que o fim se estranhou, ansioso. Nos relógios, nem sei meus anos de cor, só os nossos, estamos novos. Seguimos, eu lamentar o sol em hora de ouro, e é para sempre o que em nós se instura, até que o fim não seja o que mais dura. É bem. Solto, com o fogo preso ao azar, sem prazo. E é para sempre o que em nós se instala, até que o fim não seja o que mais dura. E é para sempre que nós nos quedamos, venha ver que o fim da arcos anos é bem. Aplausos Aplausos